Mas é muito difícil pro cirurgião deixar igual, é, é, aí tem que colocar nos dois. Pode crer. É um trabalho muito, aí teria que ser muito artesão quase, né? Pra esculpir, né? É um silicone igual o que Deus fez do outro lado. Exatamente. Você sentia dor no sabonete? Não. E por isso que eu demorei pra descobrir, porque não doía, e daí eu só descobri quando ele tava muito grande. Caralho! Muito grande, assim. Tipo, gente, o que que tá acontecendo, caralho? É, se tu tá falando que é desse tamanho, é muito grande. É muito grande, tanto que a médica se assustou e tirou essa foto. Caralho, a médica se assustou. É, é, não é muito doido. É doido, é doido. Aí eu falei, quando ela me mostrou, eu falei, caralho, vai direto pra primeira série, é muito grande mesmo. Gente, se eu não fizesse piada, eu ia morrer, ia assustar. Gostei, gostei. Faz tempo isso daí? Faz, foi, eu tirei o nódulo em 2017, finalzinho de 2017.